De Carlos Omar Vilela Gomes, a sangra beijou meus pés. A sangra beijou meus pés, nesta tarde, não pedi, foi algo natural, improviso. Ela simplesmente chegou, beijou meus pés e continuou a correr. A sangra não me pediu licença, mostrou a cara. Não tinha gás afiadas, nem pensamentos vãos. Mas sabia bem o que queria, correr, correr e correr. A sangra me lembrou de um moço, já faz tempo, um mocito pleno de esperanças, fechando o vento de frente, comendo poeiras e distância, gastando pingos e esporas pelas volteadas do mundo. Pois simplesmente queria correr, correr e correr. Talvez os olhos do moço mirassem mais que a visão, procurando pela vida muito mais que água e pão. Talvez buscassem o sustento, além do frio das paredes, para toda a fome e a sede da alma e do coração. E foram tantos galopes e tantas encruzilhadas, foram tombos e golpes, vitórias e retiradas. O moço não se aquietava por nada, nem por ninguém. Tinha os olhos afiados e sempre enxergar além. Por certo, os olhos do moço, por mais que pudessem ver, por mais que mirassem claros os raios do amanhecer, jamais, jamais enxergavam que o futuro que buscava se resumia simplesmente em correr, correr e correr. Esse mocito pachola correu, correu o mundo afora, sem saber onde ir. E posso ver agora? Sofreu cheias e estios, mas o mocito pachola jamais deixou seu rio. Um dia, sua alma de sangra cansou de andar, mas, diferente das águas, o moço pôde voltar. A sangra deixou meus pés e eu me senti em casa. O moço voltou, enfim, mais velho, sim, mas voltou. O mesmo rancho de sempre, a mesma varanda amiga, que nos olhos, a fumaça de uma saudade antiga, que pelos breques da vida, sangrou, sangrou, e sangrou. A sangra beijou meus pés como quem abre uma porta para quem chegue cansado, para quem traz dentro do peito um mosaico de silêncio e um coração afogado. Busquei minhas esperanças e que a vida botou na canga e os dias doces da infância nas águas claras da sangra. Mirei no espelho da água e só encontrei a sombra de quem um dia partiu, mas, de repente, enxerguei o que de campear além o olhar do moço, não o viu. A sangra beijou meus pés como beijei meus sonhos, que pelas voltas da vida encontrei sem perceber. Eu cheguei, mostrei a cara, foi natural, tem proviso. Beijei e, após um sorriso, parte de alma vazia, pois eu somente sabia correr, correr ou correr. Obrigada.